O que significa que ele está depois? Não! Ai meu Deus! Puta que pariu, o que que eu vou fazer? Morrer! Ah! Como que eu vou afastar? Você não está segura aí? Você quer as estrelas? Eu lhe darei as estrelas! De onde que eu estou indo, que eu nem sei! Isso pode funcionar. Pior que eu não sei de que lado ele vai aparecer. Tá lindo. Vem por aqui, por favor. Ai, filho da puta! Agora é só voltar pra lá. Agora é só voltar pra lá. Agora é a minha chance! Que tio sua louca! Ué? Droga! Droga! Por onde que eu tenho que ir? Ah, por ali? Deixa ele voltar. Que que é isso aqui? Duto, ventilação... Pô, tem várias coisas aqui, deixa eu passar. Não quero que ele venha rápido e ele não vem, né? Mas ele tá vindo pra cá mesmo? Parece que ele tá parado. Eu não tô vendo se aproximando. Eu não tô ouvindo ele se aproximando. Olha uma olhadinha. Filho da puta. Viu, ele tava com dificuldade pra abrir a porta, gente. Tive que ajudar ele. Pra onde que eu vou aqui? Vamos ver o que temos aqui. Eu não posso... Filho da puta. Então eu tenho que... Ai! Não bate na Jill. Ela é só uma garota. Mal educada. Ela promete não fazer mais mal pra você. Eu nem tinha visto aquele duto lá. O aplicativo vai ser suspenso. Léo! Me ajude! Ah! Deixei alguma coisa ali pra trás. Anda! Porra, que demora! Ai meu Deus! Já não se meteu no esgoto! Meu Deus, Jill. Você é louca? Virada no Jiraya. Que isso? Ah, ele vem por trás. Olha que força. Carlos, você copia? Carlos! Oh meu Deus! Carlos vai embora. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu preciso encontrar outro caminho fora. Jill, sua louca! Ai, uma plantinha. Mapa do esgoto. Um mapa da área. Perfeito. Ai, não tenho lugar. Vou ter que... Ah, eu posso combinar aqui, ó. Vou combinar com essa aqui. Agora eu vou ter espaço pra ervinha. Ahn... Isso aqui é faquinha. Crenvete, tá? Eu não preciso de muito mais coisa. Eu só precisava de coisas pra combinar, né? Pistola eu tenho até que bastante, mas eu tenho mais três. Vou... Vou conseguir. Conseguir o mapa. Vamos lá. Não, vamos salvar, né? Jiu, jiu. Ou melhor, jiu, jiu. É. Com elas aqui, ó. Já fiz balinha com elas. Ahn... Não entendo. Caso... Eu tenho que ir pra cima, né? Nossa, mas o esgoto é um pouquinho grande. É aqui que aparece o Alex ou lá? Eu tô vendo que virar criaturas... Viram criaturas terríveis. Ah, eu vou ter que descer nessa... Ahn... Ahn... O que foi isso? Ahn... Eu não queria saber. Não consigo subir. Eu consigo. Não consigo. Eu tenho que chutar a escada lá de cima. Não consigo. Mais segurança nos esgotos. Novas trancas elétrons se abrem com uma bateria especial. Lixo. Então eu tenho que ir por aqui. Ai, eu vou ter que descer no esgoto. Que nojo. Que nojo. Oh, Deus. Eu definitivamente vou cair na escada. Agora eu posso chutar ali em cima, eu acho. Quer dizer, não sei se vai dar pra chutar. Ahn... Eu não vou continuar no esgoto não, tá louco. Ahn... Eu preciso dessas coisas eletrônicas dessa bateria. É... Vou ter que ir pelo esgoto mesmo. Que nojo. Opa, eu vi um barulhinho. Desagradável. Esquerda ou direita? Escritório ou... Laboratório? Vamos pro escritório. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que cobra grande. Ela tá atrás de mim? Aaaaaaaaaaaa! Sobe, Jill! Isso aqui é para Riorana por você! Uma cobra muito grande Pelo seu tamanho Tá louco! Uma cobra do Rioran aqui... Tem que matar aquilo Toma! Nossa, não pegou! Toma! Eu acho que tá um pouco longe pra atirar nela, deve ser isso. Granada, eu vou jogar granada. Vem cá, eu sou mais forte que você. Vem, vem. Entra na roda e ginga, ginga. Espero que ele morra, né? Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga. O que foi isso? Morreu. Foi com dois de granada. Entra na roda e ginga, ginga. Deixa eu ver se morreu, né? Tá, tá, tá. Não sou mais fácil que você, eu falei. Nem tava morrendo de medo, gente. Tá, tudo em celação, tá? Espero que eu não tenha mais Alexis por aqui. Aqui é o escritório. O que temos aqui? Atas da pesquisadora de junta. Se não tiver análise verde, a gente não vai ver. Recebo da loja do esquendor. Explosivo, exclusivo A. Pra fazer projetos, dá pra combinar também. Explosivo A2. Explosivo A. Explosivo B. Projeto de fogo. Explosivo A. Explosivo B. Explosivo B de ácido e o A de... E o A é explosivo. Se eu mexer um A, um A. Se eu combinar um A com um ácido, eu faço um de fogo. Não são. Não. Você não viu? Eu dei granada no Alex. Duas granadas ele conseguiu. Ele foi pra outro lugar. Projetos minas. Não são prontamente fabricáveis. Tá. Não são prontamente fabricados. Eu quero, mas não tem espaço. Não tem baú aqui não? Tem. Explosivo. Eu vou ter que botar algumas coisas no baú. O que que eu vou botar no baú? Tem pólvora. Explosivo B. Mas precisa de mais coisas pra... Pólvora de qualidade. Eu vou guardar as pólvoras. Não sei. Faca de sobrevivência. Ou isso aqui. Não vou precisar da gasula agora. Acho que não. Tá. Tá bom. Dá pra eu pegar a lança granadas agora. Lança granadas. Coloca lá. Coloca dois projetos de fogo. Isso daqui é pra pegar os bichos. Não tem mais espaço pra nada gente. Tem que deixar pelo menos um espacinho aqui. Projeto... Eu vou guardar balões. Três balinhas. Pronto. Tem pelo menos um espacinho pra pegar mais pólvora. Pegar vida e poder combinar né. Bom. Já vi. Não era por aqui mesmo. É por outro lado. Eu não tenho nada. Nenhuma vida né gente. Espero que não tenha mais Alex aqui. Ele já foi. Espero que o irmão do Alex não apareça aqui. É pra cá agora. Entrando na roda e xinga. 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 Eu tô ouvindo barulhos estranhos. Ele sai dali né. Eu tô ouvindo barulhos estranhos. Vamos com muita... Ai. Tá ali. Ai parece sabe o que? Aqueles bichos do filme Avatar. Acho que é do filme Avatar. Tem como chamar a atenção dele não? Alex. 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 Alex eu te amo. Eu te amo. Morra por favor Alex. Morreu. Só com... O Alex morre só com um tiro de... Só com um explosivo de fogo. Ele não dá nada. Nem minha carninha pra gente comer. Estamos chegando no... Um dos dois. Vamos lá. Ah, ah. Alex. Eu errei. Não, estou com... Eu estou com... Tiro errado. Não é que eu errei. Toma Alex. Não adianta agonizar Você merece uma morte dolorida E sofrida como essa Porra, pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda É, só ir direto Espero que não tenha mais nenhum Alex aqui Porque eu não tenho mais balas Pra matar ele com uma porrada só Ah, a granada Eba Pronto, agora pode vir mais dois Alex Cadê? Onde tem erva? Acho que cai água Aqui Não tô no meu nome Não é aqui Não, aqui não tá dizendo que tem erva não Bom, eu vou voltar e vou ter que ver mesmo Então eu vejo com mais calma Vou ter que voltar mesmo Operatório sinistro Que temos aqui Tá bom Eu vou voltar lá mesmo Temos aqui Bateria Ah, é isso que faz as coisinhas Nossa, precisa de dois espaços? Bateria grande Que merda Que merda Que merda Estamos aqui Pálvora Posso combinar com outra pálvora Explosivo Não, é explosivo Pálvora Não tem baú pra guardar não? Minhas coisinhas aqui? Pô, eu vou ter que ir lá guardar e voltar Ah, eu deixei Achei que nem precisava da gazuia Que lixo, cara Olha quanta coisa Vou ter que ir lá Olha quanta coisa Vou ter que ir lá e voltar Deixar as coisinhas, né? E volto Melhor fazer isso do que jogar as coisinhas fora Só que nenhum bicho Nenhum Alex me interrompa Aqui no meu caminho Só ir direto, né? Direto E... Foi onde? Foi aqui, né? É Foi aqui Vamos passar pelas cachoeiras E d'água Aqui nada Aqui Também nada Não Tá direito Aqui Aqui Não Aqui também Não Vou deixar as coisinhas aqui Que eu botei tudo errado Vamos armazenar Ah, pior que eu vou ter que voltar, né? Armazenar Armazenar Explosivo Deixa eu pegar a gazuia Cartuches de espingarda Não, eu vou armazenar Depois eu venho aí E vejo o que eu faço com tudo Tem três armas, né? Acho que três armas é muito Talvez eu vou ter que deixar uma arma Deixa essa arma aqui por enquanto Depois eu volto e vejo o que eu faço Vamos lá pegar as coisas Depois eu vou ter que voltar aqui mesmo Não dá certo? Não dá certo? Só seguir direto É cá Isso Rapidinho Vamos lá Pegar tudo que a gente tem direito Começar pela bateria Que eu tenho que ter a bateria Senão eu não abro as portas Outras coisas Estavam desse lado aqui, né? Aqui O que temos aqui? Opa Fizemos um explosivo Pálvora Ervinha Mais alguma coisa? Opa Não, já peguei tudo Então vamos voltar lá E vamos ver o que a gente O que a gente pode fazer Com todos esses itens Aqui, né? Que você falou que eu deixei alguma coisa, né? Tem que ver Onde a água cai Ah, aqui Só um passo pra lá Tem mais entrada Não, mas eu vi Não tô conseguindo passar Ela não pula Não faz nada Não tem entrada aqui Não tem entrada aqui Aqui, aqui vai voltar Eu quero primeiro Aí aqui Pra pegar Entendeu? As minhas coisas Depois eu volto por aqui Se é a link que você tá falando Aaaaaaah Não tem mais o Alex me perseguindo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Primeiro deixa eu Tem munição pra pistola Tem munição de Cartucho de espingarda Tem Bora! Hora do show, porra! Pegar as duas ervas Para fazer combinações Explosivo A com explosivo B Não é? Não, vou ter que retirar Isso Agora combina O A com o B faz explosivo de fogo Combina com o explosivo A Para que a projeta de fogo Isso aí Combinar Pronto Pronto, agora eu posso recarregar minha lança-chamas Armazenar não Isso aqui, óbvio que eu vou ficar Mas deixa eu só Pronto Pálvora de qualidade Com essa pólvora aqui Comine duas delas Para criar munição pra pistola Comine com pólvora Para criar cartucho de espingarda Ou comine com outra pálvora de qualidade Para fazer munição para magno Mas não tem a magno ainda Então vamos retirar Para fazer munição da espingarda Que aliás, eu tenho pouco ali, né? São pra pistola, pólvora, cartucho de espingarda E a pistola Acho que é bom A pistola ocupa dois espaços, né? Puta que pariu Se eu tirar isso aqui eu vou ficar sem munição Eu tenho que ficar com isso aqui pra matar os Alex Acho que no momento eu não vou precisar de faca não, né? Vou pegar a pistola Mas a faca é muito útil Pô, eu tinha que ter mais Tinha que ter uma coisa com mais, né? Tinha que ter uma coisa com mais espaço, cacete Tem uma coisa pra aproveitar? Pólvora Munição Cartucho É, não Pô, a bateria ocupa dois espaços Tem mix de ervas, né? Tá, vamos com isso aqui até lá Acho que dá Não, mas deixa a pistola super equipada É, não Deixa a super pistola, ó Porque é a que tem mais armas, ó Mais munição Qualquer coisa eu detono Mas é pra usar isso aqui Pra usar o Alex Eu tenho mais três munições, né? Contra o Alex Peraí, eu não salvei, salvei? Pela dúvida eu vou salvar de novo Tô indo muito lento no jogo, Léo Cê acha? Ah, eu gosto de aproveitar assim, né? Jogar bem o jogo Não adianta sair correndo pra zerar, né? Vamos lá Hora de inventar o Alex A arma acerta tudo Hora de inventar o Alex Alex, chegou a sua hora Ai Meu Deus do céu Eu guardei a faca? Eu guardei a faca, cara Como se eu morro Vou ter que atirar nas caixas O que é isso aqui? Pálvora Eu não tenho espaço Tá que pariu Ai Cartucho de espingarda O que é isso aqui? Anotação de desgoto Ué, não tem nada aqui Não, tá dizendo que não tem mais Bora Hora do chão, porra Ué, não tem nada aqui Eu tenho uma escada aqui Que eu não tô vendo Vamos pegar Eu quero pegar essa pólvora Mas Só se eu usar isso aqui Vou voltar lá Pra deixar a pistola Sou enrolado, né, gente? Agora eu vou e volto Pra guardar as coisinhas Mas tem que ser assim, né? Se não Ai, tem um bicho aqui atrás de mim Então, é isso que eu tô fazendo Porque já matei Três, quatro Alexs E eu sinto que tá vindo mais Alexs por aí Vou pegar a pistola A pistola ocupou muito espaço, gente Muito espaço, pronto Agora eu tenho dois aqui pra pegar Pálvora e vou pegar a faca Esse aqui é o que? Cartucho de espingarda Não, preciso do cartucho Pronto Pronto, agora sim O Alexs vem com um bocão Parece um peixe Um peixe boi, né? Peixe boi misturado com cobra Coisa feia Desce de... Eu só não vi a escada ali dentro Mas deixa eu procurar direitinho Que deve ter Por que 90% desse jogo tem que ser todo escuro assim? Eu não tô vendo nada Peguei Peguei Ahn... Foi essa aqui Cadê? Pálvora Ok Tá, mas cadê a escada aqui? Eu não tô vendo Hello Mais para a esquerda Aqui Não tô vendo nenhuma escada aqui, gente Tô vendo nenhuma escada aqui? Acho que eu tô meio cego Ah, acho que é só pra descer Tem que abrir aquela porta lá E sair por aqui É, deve ser por isso Vamos voltar Deixa eu ver se é pra cá Isso Tem que abrir aquelas portas que eu não abri, né? Mas eu Arruma anti-Alex Daqui a pouco ele aparece Ele vai sair dali de dentro Por aqui Tem a escada aqui Corta É, por exemplo Ahn... Eu sabia que o Alex ia aparecer Ahn... Eu tô com a arma errada Socorro Ahn... Não Alex, me solta Gente, ele me dá só uma... Ele me dá só uma mordida Alex, você me mata só com uma mordida Ué, gente Eu achei que tava com a arma certa Mas... Culpa do Alex, cara Viu como é ele? Ele fica ali, ó Alex, me mordeu Me fez de comida de peixe boi Peraí, deixa eu ver com o que que eu tô Tá, tá certo Certo, acho que tá certo Alex, você vai ver Agora eu vou com a arma certa Que é essa aqui Pô, eu tava com a errada Eu esqueço que é a direita Mas não dá pra organizar essa porra, não? Não quero que eu fique aqui à esquerda Tá, vamo lá Alex, você me paga Você me paga Ah, eu fiquei lá de voltar De pegar a polva, tá Eu vou descer lá mesmo Então na volta eu pego a polva Vem, Alex, vem Vem Filho da puta Morra de uma vez Você acha que é foda Só porque é grande, né? Toma Pronto Alex resolvido Não, sobe Tá, tem dois saídos aqui Onde eu estou? Sala de segurança É, eu vou sair no mesmo lugar De qualquer jeito Deixa eu mudar Ah, Alex Toma Toma Pô, a gente não pode Se A gente não pode Se descuidar um minuto Que vem mais Alex Essa daqui Ah, agora eu posso abrir a porta por trás Sai Não quero sair agora não Sala de segurança Ah, eu tenho que tirar a bateria da outra porta Que lixo Se dá pra trocar uma porta por vez Peraí Que lixo Mas agora essa está aberta Não temos Alex Obrigado Eita Pochete Mais dois espaços Nossa, a pochete dela está grande Pálvora Pálvora Cafeteira Sala de segurança Só tem isso? Ah, meu f... Deixa eu ver se dá pra fazer alguma combinação Pálvora Eu preciso de mais explosivo Mais explosivo Tem que pegar um explosivo B Pra combinar e fazer a munição pro Alex Deixa eu mudar de arma Caso eu seja Alex Não, deixa eu ficar com essa aqui A gente pega as coisas e vem mais Alex Opa, deixa eu pegar a bateria Que eu não sou besta Então agora a gente vai por aqui E sai lá onde eu caí, né? Provavelmente Não tem nada aqui Não, aqui é no começo Ah não É lá mesmo Eu pego a pólvora que está Peraí Onde eu estou? Não Vou por aqui Certo Aqui eu desço É Temos aqui Tá, aqui é só pra voltar lá e pegar o negocinho Ahn Por enquanto Me solta Eu só queria pegar a pólvora O que? Tá com onça, chamas Bora Bora do show, porra Ai, que nojo Pra esquerda Não, é pra cá mesmo Porra Pólvora de qualidade Tira Vai combinar com essa aqui Alicate Pistola Não tem nada para salvar Não tem nada para salvar Tá O que é foquinha? O cara me pegou pela cabeça, cara Filho da puta Baú? Cadê o baú? Ah, o baú Tem outra saída aqui? Tem coisas para cá Filho da mãe, né? Você é uma bela e jovem Explosivo Peguei o explosivo A Deixa eu combinar o explosivo A com o explosivo B Ah não, foram dois A Os outros explosivos Tudo bem Vou combinar assim Minha Ela verde Ok Peguei tudo aqui Peguei L1 muda, né? Ah, dá pra mudar Assim que é bom Ah Mas Menezes é melhor de fogo, né? Deixa eu ver aqui Tá tudo cheio, cara Peraí Aqui é Aqui é Ah, tem Não são Quatro? Dá pra trocar de quatro em quatro? Aqui Aqui é faquinha E aqui é Ah, eu tô com medo Eu estou com medo Que o Menezes está logo ali Era pra subir mesmo, cara Era pra subir mesmo O Menezes está aqui Me esperando Ó, tem que vir aqui e subir a escada Mas ainda bem que eu achei essa porta, né? Só batiu Você consegue mesmo Contar de barriga Ai meu Deus Pra onde? Explodiu tudo Pra onde eu vou? Não consigo Eu tô explodindo tudo Ah, dá pra subir Porra Ela vai tranquilamente andando por cima de uma coisa que não parece muito segura Pra onde? Meu Deus Ai Sobe Vai E sobe mais Menezes Sobe Menezes Ai, bebê Eu não fiz nada pra você Vamos nos conhecer A gente tem muito Muito o que viver ainda Menezes Não fiz nada pra você Pula Direita, Jill Pula Ah Tá tudo bem no fogo Socorro Ah Sobe Menezes Me solta Você quer me levar pro inferno Mas eu vou te levar junto Sobe, Jill Você pode Vai direto Vai direto E Esquerda Pula Solta Ah Não Aguenta Não deve tá nem um pouquinho quente, né? Sobe E Ali É um baú Vamos Vamos pegar Vamos usar uma erva Tem que ficar de boa Vamos salvar Porque a gente não é bobo Porque é me perseguindo Deixa eu aqui de boa Ela tá indo pra onde? Pros céus? Ah meu Deus Isso aqui é boss fight Tô sentindo Ah Nossa, ele tem um super tank Derrote? Como que eu vou derrotar Uma criatura fica soltando fogo No meu rabo Ah Ah, ele tem um reload Ai Porra O negócio queima por dentro Eu tenho uma erva Eu tenho um cargo Coisa explosiva Cadê ele? Ah Nossa Vai longe Essa porra Eu tenho que eletrocutar Eu tenho que eletrocutar ele aqui Não é possível que ele vai me pegar aqui, né? Ai Atira 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 É agora Ai Ele tá vindo atrás de mim Ai Que isso? Tá tudo pegando fogo Ele passa no meio do fogo? Ah What? Ele desviou Socorro Corro Eu só tenho dois projetos de fogo Ai Corre, Jill Ali Bala Que isso? Corre, Jill Agora sai Tem que esperar ele carregar Não pode ser assim Ele tá escapando Tem que esperar ele ficar em cooldown Ah, ele anda muito rápido Ele tá em cooldown Não Filho da puta Ele nunca fica em cooldown Não tem mais nada, gente Tá tudo pegando fogo Ah Ah Porra Não vou tirar nele aqui Socorro Ai Tem alguma coisa aqui Nossa Ele não Atira Atira Se for macho Ah Não tenho Não tenho Ah Meu Deus Como que eu vou derrotar ele? Não tem nem uma granadinha Ah 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 Um silêncio de combustível Obrigado pela dica Tem que ser Pela resposta Tem algum silêncio de combustível? Tem algum silêncio de combustível? Eu acertei O cilindro Tem que acertar mais? Meu da puta Não Explosão de fogos de artifício Baby You will fly Boa noite Jean Carlo Menezes Menezes Anda pelo fogo Destemidamente Falta pouco Ah Ah Não tem mais bala Ai Porra Estou quase explodindo Mas ele não morre É agora Toma Seu filho da puta Tem que chegar perto Para dar o gol final Não Não Ai Ele não morreu Mas ainda está Kicking Que merda é essa? Ah Ele não está vivo Troca para outra arma Pelo amor de Deus Ah Socorro Eu estou pegando fogo Eu não consigo ver nada É agora Ah Não Como que ele consegue Ah Como que ele consegue Ser tão rápido Ah Ah Não Não Nessa Ah Não Eu estava tão bem Ok Gostaria de continuar com o modo facilitado Não Porra, depois ele fica Depois ele só vem de dar uma hit kill Porra Que lixo, cara Porra, ele viu Ele desvia dos tiros Dos pesadão, ele desvia Ele só quer ficar levando um tiro de pistolinha E de magno Da puta, né Despingar, ele só quer levar tiro de pistolinha E de espingarda O gráfico do jogo está bem bonito, galera Ai Ok, parece fácil Derrote a criatura, ok, né Porque não é você que está jogando, né Talvez eu possa acertar o tanque de combustível Tô longe o suficiente dele, não tô Esgotou Não, olha agora, não muito Opa Ué, ele conseguiu Ué, ele conseguiu Entendi De lado que ele está vendo Isso Vem, bebê Vem Isso Não E agora Toma Filho da puta Não morreu ainda Ai, está pegando fogo Aquilo bicho Uma erva me dizendo não Ai, eu tenho que usar Vou morrer Ai Ah, ele vai Botar fogo de artifício Ah, ele vai botar fogo de artifício Ah, ele vem no meio do fogo Ah Eu sou uma jovem jiu Me deixe em paz Tô com pouco tiro Ai Paz Pegou fogo Pegou fogo Ah Gente, não pegou fogo não Já está todo pegando fogo Gente Explode não Ah, muda ali Me solta Menezes Porra Foi Agora foi Agora era Isso aqui Agora era Isso aqui Ai Ai Tem que ser com essa aqui Ai Passa pelo fogo Você pode Como que eu vou matar ele? Ali tem o eletroestático Vamos dar mais uma volta Bebe Eu vou matar ele Eu tenho que sair Eu vou matar ele É assim que eu posso explodir? Eu acho que eu posso. Não, não posso. Meu Deus, ele me matou com um golpe só. Eu tenho que fazer, eu acho que tem que ver alguma beira pra quando ele vier nesse golpe da corrida, eu fazer ele se jogar, entendeu? Acho que é isso. Não me dê spoilers, por favor. Eu não tenho granada. Mas não me dê spoilers, mas eu acho que é isso. Eu tenho que procurar alguma beira ali pra eu derrubar ele. Quando ela troca, ela tem que encher as duas coisas ainda. Deixa eu ver se tem alguma beira. Parece que eu não mato atirando nele. Ah, mas não dá dica não, Leo. Não dá dica não. Nossa, ele vai se ver no pé. Ó, slash. 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 Vem com lança-granada pra cima de mim. Pra cima de mim é fácil. Mesmo assim o fogo ainda me acertou, filho da puta. Ah, ele vai lançar esses fogos de artifício daqui de parry. Bom, ele não tá vindo ainda. Agora ele tá. Venha! Para de correr atrás de mim! Deixa em paz! Nossa, apenas uma jovem de Valentine. Ah! Ah, meu. Ah, eu tirei em mim mesmo. Como assim? Não foi. Estão ainda caindo! Não adianta de nada! Eu lancei. Não! Ah! Tá vivo? Uh. Ah! Ah! Porra, não consigo! Meu Deus, cara! Não dá, eu mal levanto o boneco e já tá me cacetando a piroca no cu. Tá que pariu, cara. O bicho não morre? O bicho não morre? O bicho não morre? Que bicho, cara! Agora eu tô explodindo o tanque dele rápido, mas quando ele vira o Super Saiyajin ali, fica fogo! Eu tenho que guardar aquele negócio... Quando ele vira o Super Saiyajin, fica fogo, fogo, fogo! Para com essa merda! Talvez eu possa acertar o fuel tank. Para de me... de me perseguir! Não? Ainda não? Não! Puta puta! Ai, não! Achei que tivesse dado... Uma manobra perfeita! Tá pegando fogo, bicho! Agora foi. Deixa eu recarregar logo. E trocar pra outra. Quando ele vira correndo eu faço. Mas ele não vai vir correndo aí. É... É... Quando ele vira assim. Vem! 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 Tem mais dois só. Vem! 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 Agora que você decidiu se jogar, Gil? Quer ver se você jogou antes. Bicho. Eu não sabia disso não, Alex. Boa dica. Embora eu não preciso de dicas. Eu sou de Valentine's. Ai! Ele ainda tá vivo? É, morreu ou não morreu? Morreu aqui nessa parte, Gil. Nossa, Gil tá toda ferrada. Vai precisar tomar banho pra se liberar do coronavírus. Tô tudo bem comigo, gente. Não precisa. Tudo conforme combinado. Tô na rua. Deixa eu ver se não tem nada aqui pra eu pegar. Uma frutinha, uma ervinha pra eu fumar. Não tem. Tô ótima, tô ótima. Ah, morreu. Tô ótima. Tô ótima. Tô ótima. O que você achou? O que você achou? Você se tornou em debate. Você poderia ter sido morta. Não comece. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sei. E... Obrigada. O subway está pronto para ir. Tudo isso para sair do metrô. Com o metrô, né? Até agora. Sair com o metrô que é bom, a gente não saiu. Ai, eu tô passando mal. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é essa, gente? Um parco de som. É uma, gente. Que bom. Vou ficar aí. Vamos embora. Onde que eu estou, gente? Vamos embora por aqui. Se bem que por ali pode ter alguma coisa. Né? Vamos vasculhar a área. Aham, sabia? Pálvora de qualidade, eu tenho mais pálvora. Não. Então se eu desviar assim e logo em seguida mirar, já vai na cabeça da pessoa. Legal. Cara, remake é remake. O jogo pode ser refeito desde o começo. Remake, refazer. É, esse é o sentido da palavra. Eu, como não joguei o original, pra mim tá sendo ótimo. Ai, todo mundo morrendo aqui. Vou passar por isso aqui mesmo? Tem mais outro ali. Toma. Eu sei que você não morreu. Agora eu vou mandar faquinha. Você não morreu, não. O que é que ele gordinho tá fazendo ali? Tem uma coisa boa aí. Cadê o gordinho? Tão tirando a bunda dele? Ficou com anos ferido. Porra! Soco. Então agora eu tô achando ótimo. Eu não joguei o original, tá? Então pra mim tá ótimo. O que você tava olhando aqui dentro? Tem alguma coisa interessante? Não. Então vamos lá. Vamos seguir a estrada. Espero que o Menezes não apareça e não me dê sustos. Por aqui mesmo. Mas ali também tem coisas. Dá pra entrar? É uma loja de munição. Posso combinar verde com... Não. Combinar. Combinar. Explosivo. Tem mais explosivo? Não. Tem mais coisa aqui dentro. Tem uma arma aqui dentro? Ah, parece pingada. Mas eu tenho que... Munição pra pistola. Por quanta coisa. Pálvora também. Combinar. Ah, pálvora já dá pra combinar. Combinar. Pronto. O que eu posso pegar primeiro aqui? Aqui temos... Temos munição. Tem munição? Não. Aqui temos aqui mesmo? Ah, claro. Pronto. Combinar. Com a faca? Não, combina ele com a espingarda. Ah, lá tem mais... Mais coisinha agora. Mas ela também ocupa dois espaços agora. Mas ela vai ficando grande, né? Ficando canuda. Mas pelo menos ela tem mais um espaço. Essa aqui tem mais um espaço também. Bairro não tem mais nada. Eu queria pegar isso aqui, né? Tem mais coisinha aqui. Explosivo. Pô, quero pegar um explosivo. Ah, dá pra combinar o explosivo. Cadê o explosivo? Isso. Ah, eu posso jogar aqui, ó. Pronto. Ainda ficou sobrando um. Posso colocar coisas no baú? Nem vi que tinha um baú aqui. Ah! Tchau, jiu. O que é que pariu? Kenyon, você está bem? Você está bem? É um estresse. Desculpa, eu tenho um pouco de pão lá. Não sabia o que esperar. Não, não. Olha, nós estamos usando o sub-aí para tirar as pessoas da cidade. Você está em? Sub-aí? Bem, isso é bom pensar. Quando nós sairmos, vai ter muito a fazer. Nós podemos usar um manhã de sua habilidade. Tem uma garota ali, gritando. Vamos lá. Não, nada. É só o tempo ruim, é tudo isso. Olha, não se preocupe com eu. Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor. Você é o melhor gunsmith ao redor. Oh, não. Não faça nada estúpido. Oh, é o seu trabalho, certo? Cuidado, Jill. Você vai tentar salvar a amiga. Sei lá. Sobe do portão de Kenner. Como se for chiqueira. Mas deixa eu... Do lixo na frente da loja, tá? A rua do lixo na frente da loja? Deve ser essa aqui. Ahn... Deixa eu guardar mais coisas com isso. Munição. Eu posso combinar munição. Eu vou tirar. Isso aqui é sempre bom ter, né? Tirar isso aqui. Vou pegar as coisas que faltaram. Eu já sei beber. Faltou só a máquina de escrever o baú e a chave, tá? Agora vamos combinar. Isso aqui combina com... Tá, vou ter que te armazenar pra tirar isso aqui. Já combinou automaticamente. Armazenar. Vou ficar com a lança-granadas e a espingarda. Ou melhor, deixar a lança-granadas pra depois. É, vou deixar a lança-granadas. Vou ficar com a pistola. Pronto. Aqui. Aqui. Vou pegar a chave. Ué? Já peguei a chave? Mas eu queria ver o que ele vai fazer. Será que seria muito fuxico? Deixa eu salvar. Será que seria muita... Muito fuxico da minha parte? O que que vai acontecer com ele? Ou como ele vai morrer? Ah, dá pra ouvir. Ih, a filha dele deve ter sido infectada. Não dá pra entrar, não. Bom, se tem uma porta trancada, é aqui, né? Deixa eu ver se essa chave já fica inutilizável. Então, eu já jogo ela fora. Já ficou inutilizável. Vou descartar. Assim, sobra espaço pra mais outras coisas. Como essa linda erva aqui. Você tá viva, amigo? Quanto garantir? Eu sabia que você... Eu sabia que você estava viva. Eu tento lá atrás, filho da puta. Ah, é aquele. Posso combinar com alguma coisa? Não. Não sei se você tá morto, não, bebê. Vou garantir. Ah, tá. Você já... Você já tem a... Não tem mais a fazer na cabeça, porque você já morreu. Ah, meu Deus. Tanta tesão. Tanta tesão nesse jogo. Atenção, quer dizer. Porra, isso porque eu ainda não cheguei no metrô, hein? Quero pro... Ai. Ai! Que língua grande, amigo. Você pode usar isso pra tanta coisa. Menos pra mim acertar. Seu lixo. Tem que sair daqui, mas tem coisa lá em cima. Então, vamos sair aqui pra ver. Acho que aqui já é o caminho, né? Então, vamos ver o que tem lá em cima. Cartas. Maletinha. Ainda bem que eu não deixei isso fora. Esse é aquele cara do dois? Qual o cara do dois? Ah, explosivos. Isso é bom. Pena que eu deixei meu lanço explosivos lá. Mas é sempre bom ter. Qual o cara do dois? O gordinho da loja de armas. Ah, eu sinceramente não me lembro. Algo me diz que o perigo está iminente. Porra, tá muito... É Menezes? Não! Não! O super bazuca. O que eu faço? Corre! O que eu vou não dar? Puta que pariu. Ah! Nossa, ele veio correndo. Deixa eu usar uma ervinha. Pior que só tem uma. Não, tem duas. Ah, meu por... Deixa eu descer pra cima. Cadê o negócio? Ai... Não sei. Onde é? 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 Eu pensei que ele venha mais perto. Puta puta. Carro! Calma! Estou ótimo! Carlos, aquele monstro está na minha cabeça de novo. Você me assustou? Eu pensei que você matou ele. Eu também. Desfiei, cara. Corta essa. Quick Time Events? Não. Não foi Quick Time Events não. Não tive a oportunidade de fazer nada. Por que ele não dá, não... Ele só quer comer a deal, né? Por que ele não consegue logo isso? Gente, estou quase morta. Cadê ele? Estou quase mortinha da Silva. Veio isso pra ele de primeiros socorros. Cuidado, eu acho que ainda consigo levar uma dura do Menezes antes de usar um spray. Vamos lá. Gente, ele não para de perseguir. Está mais chato que o Mr. X. Falaram que ele aparecia pouco até agora. Ele está aparecendo muito. O que é o meu gosto? Jill, você está aí? Eu acho que eu sei como apelar esse cara. Vem para a estaciona. Eu estou tentando me apelar. Eu vou levar ele direto para você? Está bem. Confira-me. É por aqui mesmo, gente? Tá, só tem um caminho agora. As coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Ah, meu Deus! Eu fui esmagado pela cabeça gigante do bonequinho... Do boneco que ele explodiu com a lança granada. Como que eu vou... Não. Gente... Era uma... Dá para desviar dessa cabeçona? Cabeça muito grande. Eu não aguentei essa cabeçona. Muito grande. Jean-Carlo, você consegue aguentar uma cabeça grandona assim? Eu achei que ia ser uma cutscene normal. E que eu ia levantar ali. Tudo... Tudo não passou de uma cutscene. Mas não, realmente eu morri. Que cabeçona, gente. Pô, como que eu vou fazer para desviar dessa cabeçona? Eu tenho que voltar, né? Imagino. Vou botar para trás de bola rapidinho. Vou botar para trás de bola rapidinho. Isso é loucura. Ficou, desfeio da cabeçona, e agora? Eu passei. Ai meu Deus. Star Wars? Onde ele está? Fica para aquele lado. Lado esquerdo. Não. Ai. Essa durveu. Para onde? Se acarra. Ali a escada Passar pelo fogo Ai, não consegui O fogo foi demais pra mim Achei que eu fosse a prova de fogo Não sou, não Ai, meu Deus Já não basta ter que Já não basta ter que desviar da cabeçona Você viu o tamanho da cabeçona Que veio atrás de mim? O famoso pedido Pô, não, a cabeça é muito grande A Jill não aguentou a cabeçona Já não baixa a cabeçona Eu ainda tenho que Achar um jeito de Subir ali na escada Pegando fogo, ai fica difícil Aí, comecei Começou, começou Uma coisa ali pra atrasar ele Mas eu não sei de onde ele vem Não, ele tá muito longe Como que eu vou passar aqui? Gente, não dá pra passar não Não dá pra passar Tá pegando fogo, bicho Não dá pra passar ali não Eu tenho que fazer alguma coisa com ele Eu acho Não dê dicas, famoso Não dê dicas Aqui quem dê dicas vai ser suspenso Sem spoilers Sem spoilers e sem dicas Isso é louco Isso é louco A cabeça do Alex Oh meu Deus Tá tudo pegando fogo Socorro Não, ainda não dá Joe Vem cá, bebê Tô tentando Por que você não me dá a mão Pelo menos pra me ajudar Seu filho da puta Ai, deixa eu mamar Você tá bem? Vai, vai Não, tá normal Eu que sou ruim Não, tá normal Eu que sou ruim No primeiro do jogo Podem falar à vontade Carlos, eu sei que não Chegamos até um bom começo Mas, obrigado por isso Ei, você salvou a minha Primeiro Você é muito bravo Que eu Bem, o que importa é que Podemos sair de todo mundo Da cidade Agora Sim, você vai ser seguro Não sei se vão sair da cidade não Que o Menezes Não vai deixar tão facilmente Por que não? Tá bom, tá tchau Tá jogando o que, Giancarlo? Com a ponta na esquiva É, eu Até que tô bem de esquiva ultimamente Mas no primeiro dia foi Na primeira vez que eu joguei Foi um desastre na demo Ah não, não joguei a demo Ah não, não joguei a demo Ah, essa deal não foi a meu tipo não Eu não gostei muito do rosto dela Mas a atriz é muito boa A voz também é boa Só do rosto não gostei muito E o cabelo dela tá muito fino também Mas o Carlos eu faria de olhos vendados, tá bom? Ok Carlos eu pegava Eu pegava esses três aí juntos Esse cara aí parece o Brian do Tekken Né, né Esse velho aí Vamos lá Vamos lá O Carlos vai jogar com o Carlos, é isso? Vamos para onde? 29 de setembro Tudo bagulho no metrô Acho que a primeira parte do jogo a gente passou O que você não tem que fazer? O que você tem que fazer? Como você tem que fazer? Você tem que fazer? Eu não tenho que fazer uma boa autoridade Poder embolir um lutoon assim. Acontece que a porta foi feita. O que você acha? O que você está fazendo? Não é depois de você. Nicolai! Filho da puta, me deixou sozinho com... Com Menezes? Descarrilou o trem. Vai explodir o cara. Descarrilou o trem. Ai, Niccoluna! É, a Jill é corajosíssima. Gente, o cara não sai do meu pé. Sabe por que ele é isso? Você já terminou, já tem tempo, ele fica mandando mensagem? Então, é tipo o seu Nemesis. Larga do pé. Sai de cima, Nemesis. Vai para outra. Carregando o load desse jogo também está um pouquinho demorado, né, bebê? É Capcom, né? Tem que ter loading demorado. 9 de setembro, portão oeste da RPD. Ah, onde a gente ficou, né? Aham, ou ter sido destruído. Ah, eu quero o Cris. Vamos jogar com o Carlos, é isso? Vamos jogar com o Carlos? Ok, mantenha a cabeça de cabeça, Romeo. Essa é a estaciona de polícia. Você certeza? Parece um cemitério para mim. Ih, ele dá um empurrão nos zumbis. Ué, eu não tenho arma não lá. O que que eu tenho? Eu tenho três armas. Não, tem uma faca, uma pistola, que é a direita, e a de cima é um fuzil. Nossa. O jogo está bem bonitão, né? Olha como o Carlos é bonitão. Vira para mim, Carlos. Não, eu não quero ver essa bunda, não. Eu quero ver esse rosto. Não dá para ver o rosto dele. Então, tem partes com o Gil e partes com o Carlos. Legal. Gostei. Gente, eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Acho que já avancei bem. Quer dizer, não sei se tão bem assim. Mas... Foi bom, né? Joguei uma boa parte aí. Vamos deixar para fazer uma parte 2, né? Depois. Talvez eu consiga zerar em três ou quatro partes, se eu continuar nesse ritmo.